O mesmo acontece no bairro Quintino, lá do outro lado na MG 050. Lá no Quintino, eles fizeram até um viaduto, só que ele está servindo, sabe pra quê? Pra ligar nada com nada. Ele deveria servir pra entrar e sair do bairro, mas até agora nada, porque a obra está parada há meses. E nós fomos tentar entender o porquê. Vamos ver a reportagem. O viaduto na MG 050, próximo ao bairro Quintino, em Divinópolis, está assim, inacabado. As vigas foram instaladas em outubro do ano passado, mas a obra foi paralisada e, enquanto isso, está ligando dois barrancos. O atraso na construção do viaduto prejudica a segurança dos moradores que precisam atravessar a rodovia. A gente tem que se precaver, né, porque você viu, você esteve aqui durante um tempo, você viu que aqui o tráfego, ele é muito intenso, nós temos ponto de ônibus aqui, nós temos muita gente que trabalha em cidades vizinhas. Eu moro aqui em cima e passo aqui todo dia pra sair aqui um tormento, principalmente na par da tarde, é muito complicado sair aqui na par da tarde. Perigo constante, né, tanto indo pra sentido Belo Horizonte ou quando a gente vem de formiga pra entrar aqui no bairro, é muito complicado. A previsão era de que a obra fosse iniciada em outubro de 2017 e concluída em dezembro de 2018, mas os trabalhos começaram somente em julho do ano passado. A obra da alça de acesso e retorno operacional faz parte do projeto de duplicação da rodovia no perímetro urbano, orçado em 180 milhões de reais. Para a conclusão do viaduto, serão duplicados cerca de dois quilômetros da rodovia, do posto da Polícia Militar Rodoviária até aqui. De acordo com a concessionária que administra a via, para a continuação da obra será necessária a remoção de uma adutora da Copasa e de cerca de 20 postes da CEMIG, que ficam no trecho da duplicação. É uma obra rodoviária dividida em duas etapas, a obra com terraplenagem, pavimentação e a obra da parte de concreto estrutural. Quando nós tivemos a liberação aqui da área para executar o viaduto, nós contratamos a empresa especializada para a execução da parte de concreto armado, né, que é toda a parte do viaduto. Então, essa etapa foi concluída. Agora, para a parte rodoviária de terraplenagem, a gente precisa da liberação da área toda, com a remoção dos postes ali da Prefeitura, de iluminação pública, das redes elétricas da CEMIG. E também tem uma adutora da Copasa, que está desde a polícia até ali, a entrada do posto Marçal, que precisa ser removida para a gente iniciar o serviço. Ainda segundo a concessionária, as pendências devem ser resolvidas até no mês que vem e a previsão é de que a obra seja terminada até o fim deste ano. Na próxima semana, a gente já tem máquina aqui trabalhando nessa região, já para começar os serviços onde estão liberados, onde não temos nenhuma interferência. E se tudo estiver liberado agora em setembro, em dezembro de 2019, agora a gente conclui toda essa obra, todo esse aviário aqui de acesso ao bairro Quintino. A dificuldade que as pessoas têm para entrar e sair aqui do Quintino é a mesma ou talvez, não é, vou dizer que talvez lá no industrial seja pior, né, lá é pior. Mas aqui você já está vendo como é que é. Outro dia a gente mostrou um acidente que teve próximo a esse viaduto e eu até questionei porque colocaram o pilar, ele está aqui, não tem acostamento do lado de cá. Aí depois eu fui analisar, fui ver, creio eu que eles vão afastar um pouco a rodovia para sobrar um espaço, eles já estão pensando na duplicação. Mas olha para você ver o que é a irresponsabilidade. Eles não sabem quando a rodovia vai ficar pronta. Até então, não tem um palmo lá de acostamento. Eu falei, não tem como passar pedestre, não tem como passar ciclista, se precisar o motorista ele vai bater na mureta. Deveriam pensar nisso antes de acontecer uma tragédia, antes de acontecer coisa pior. E eu não consigo entender aqui, nesse trecho aí, olha para você ver a mureta. Quem vende lá, aí, onde está subindo esse caminhão? Vai disputar espaço com carreta, com caminhão. Depois que acontecer, aí vão procurar o responsável. Para mim já está bem claro. Agora, é só no Brasil que acontece. Você vai fazer uma obra dessa, desse tamanho, que é a duplicação, que você tem que ter todos os projetos. E eles não pensam, olha, tem um poste aqui de energia, na verdade pensam, mas não agem. Esse poste aqui, esses postes precisam ser removidos. Essa rede aqui precisa ser removida. Quanto que a gente vai fazer isso? E o cronograma da obra, quanto que isso tem que estar pronto? Simples. Coloca em prática. Organiza. Aí, não vai parar a obra de jeito nenhum. Ou será que é uma maneira só de enrolar, 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 enrolar? Porque, até então, só estamos pagando. Talvez um dos pedágios mais caros da região, eu tenho certeza que é o mais caro. Olha, R$ 6,20 que você tem que pagar. Tem que pagar a Itaúna, passou aqui mais R$ 6,20. Depois tem a próxima, acho que é Piuí, tem que pagar de novo. R$ 6,20 vai pagando. É muito bom fazer negócio com o governo dessa forma. Olha, me dá uma rodovia para tomar conta. Daqui 20 anos eu vou fazer as obras necessárias. Durante esses 20 anos eu só vou colher. Só no bolso. Depois eu não invisto R$ 1,00, por quê? O dinheiro que eu receber eu coloco na rodovia e aí vou ganhar mais tantos anos lá para explorar e para receber de graça. Aí fica fácil, não fica? A CEMIG esclarece que a remoção dos postes será feita por uma empreiteira contratada pela AB Nascentes das Gerais. Está vendo? A própria empresa que vai contratar, não a CEMIG. A CEMIG esclarece ainda que cabe a ela a análise e aprovação do projeto de execução apresentado à companhia apenas do dia 9 de julho. Ou seja, tem pouco tempo que apresentaram o projeto. A Copaz informou que já elaborou os levantamentos necessários para o planejamento das redes ali na região do bairro Quintino e que em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e a concessionária AB Nascentes das Gerais está efetivando o planejamento para a realização das obras e definição do cronograma de execução. Eles só usam palavras difíceis, né? Fica difícil de entender, não fica? Eu vou resumir para você. Enrolação, entendeu? Vou demorar mais uns meses. Aí depois, ah, porque o projeto é isso, o projeto depende daquilo, depende daquilo. Aí depois vão e executam. É simplesmente isso. Enrolação. Não tem outro nome, não. Às vezes você tem outro nome aí. Essas palavras difíceis é para complicar ainda mais. Mas é isso. Lamentavelmente, quando se trata de obra pública, é sempre isso. Morosidade, dificuldade na aprovação de projeto. Agora vai você fazer um puxadinho na sua casa. Vai lá. Se o fiscal não chega lá na mesma hora, se não querem saber. O senhor fez projeto disso? Ah, não tem não? Então aqui, ó, a multinha para o senhor, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei há pouco tempo aqui da estação de tratamento de esgoto lá do bairro Copacabana. Olha, cobrei de Deus e todo mundo. Você acha que alguém falou alguma coisa? Porque a denúncia que nós recebemos é que a obra foi feita sem autorização, sem estar legalizada. Tanto é que estão com dificuldades em legalizar a obra agora. Apareceu alguém para responder alguma coisa? Ninguém. Quem deveria cobrar também não cobra. A imprensa tem que fazer isso? Nós temos que noticiar. Nós estamos noticiando e mostrando o que está acontecendo. Os homens públicos é que devem responder. A justiça é que tem que cobrar. Mas nesse país, as coisas não acontecem dessa forma. Se é em relação ao cidadão, sim. Pode ter certeza. Tipo, vai fazer um puxadinho na sua casa, a sua rua está com problema de trânsito intenso, você pediu um redutor de velocidade, a prefeitura, ou seja lá quem for, não foi lá e colocou, não. Você vai e faz um redutor de velocidade na porta da sua casa para você ver o que acontece. Aparece uma máquina lá na mesma hora para tirar ele. Na hora de atender o seu pedido, não. De fazer um estudo, não. Mas para te punir, você pode ter certeza que na mesma hora aparece.